Salve, salve rapazes, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo de anjo? Bom pessoal, começando para vocês mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje pessoal vai ser nesse mesmo local Onde eu mostrei para vocês pela primeira vez Esse Fusca aqui do Antônio Do canal Paixão sobre Rodas Eu vou tentar deixar uma foto aqui do Fusca como que era antes Eu vou deixar o link também Vai estar aqui no canto Vai ter o link Do primeiro vídeo que eu gravei Desse Fusca aqui pessoal E hoje eu vou mostrar para vocês Como é que ficou esse Fusca Ficou muito legal mesmo A cor dele está original Que é um azul diamante Se eu não me engano é um azul diamante Ele é um Fusca 1971 Pela primeira vez eu gravei ele Justamente nesse canto aqui pessoal Já está aparecendo aqui um trechinho dele Então pessoal, se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Se inscreva no canal Não paga nada Você ajuda o canal a crescer cada vez mais E deixa o seu joinha Vai compartilhando o vídeo Link do canal parceiro vai estar aqui na descrição do vídeo Inclusive do Antônio Do canal Paixão sobre Rodas Mais um pedacinho do Fusca aqui Como é que ele está Pessoal, deixa nos comentários O que vocês acharam do antes Que é essa foto aqui Vou deixar essa foto dele Do antes E o depois Como é que ele ficou agora Beleza? Então pessoal Quero pedir para vocês também No comentário pessoal Puxando para o lado Vai ter um botãozinho Para vocês Raipar o canal Ripar o canal Raipar o canal Então vocês vão estar ajudando o canal A crescer cada vez mais Também fazendo isso daí Beleza? Então é isso aí Vou mostrar para vocês agora Pessoal Sem enrolação Como é que ficou esse Fusquinho Tá? Lembrando Ele é um Fusca 1971 Tá? É azul diamante O azul que estava na foto Que eu mostrei para vocês Não era o original dele Ainda faltam alguns detalhezinhos ainda Tá pessoal? Para ele terminar Tá? Hoje em dia tudo é caro Então vou mostrar para vocês Como é que ele ficou agora Depois de 5 anos Pessoal Eu acho Foi em 2019 Se eu não me engano Que eu gravei esse Fusca Tá? Então vou virar a câmera aqui E vou mostrar para vocês Como é que ficou o Fusca dele Beleza? Vamos pessoal Sem enrolação Tá aí O Fusca 1971 Tá? Do Antônio Do canal Paixão sobre rodas Pessoal Aí ó Fusquinha Lembra dele? Olha as rodas aí As rodas ainda é a mesma Ele ainda não trocou Estou tentando negociar Com ele Essas rodas pessoal Tá? Deixa nos comentários aí Estou insistindo aí Para ele negociar comigo Essas rodas Ele já comprou outras rodas Para colocar no Fusca Tá? Ele colocou aí O faraol de boi Se eu não me engano Ele não estava com o olho de boi Ele colocou Tá? Para choque novo Tá aí pessoal O azul diamante Como eu falei para vocês Ainda faltam alguns detalhezinhos Ele ainda não colocou o friso Tá? Ele colocou aqui Retrovisãozinho raquete A anteninha Original aí Tá? Falta os frisos laterais Os estribos Por dentro ainda faltam alguns detalhes Pessoal Ele colocou o volante aí Volante cálice Trocou os banquinhos Na frente também Ele trocou os assoalhos Tá? Tá aí ó A gente acabou de chegar do evento Pessoal Falta os forração ali Ele colocou esse rádio original também Legal Tá? E pintou por dentro aí Falta os forração E vai colocar tudo novo Pessoal Então aí pessoal Ficou assim o Fusca dele Depois de reformado As rodinhas As lanterninhas pequenas Tá? As ponteirinhas Fininha original Tá assim o Fusca dele Depois da reforma Depois da reforma Ele colocou os vidros também Pessoal Asculhante Aqueles vidros que abrem Tá? Tá fechado aqui Mas ele Aquele que abre Ele trocou também Aqui também falta colocar os frisos Os estribos é novo Tá? Aqui também pessoal O motorzinho dele Tá zeradinho o motor Ó Sequinho Tá? Aqui bate na chave Pega pessoal Bateu Pegou Vou ligar pra vocês Verem aqui Ó Vamos lá Ver se ele tá Olha Pera aí pessoal Tô do lado de fora aqui Mas tem que bater e pegar Vai bater e pegar Vamos lá Ó Pegou Aí ó Funcionando pessoal Bateu não pegou muito na hora não Mas agora pegou Tá aí ó O motorzinho dele Tá zeradinho Pra quem lembra Esse motor dele Pessoal Acho que é 1500 Tá? Eu acho que ele não é 1300 Depois eu tenho que ver com ele Mas eu acho que é 1500 Esse motor dele Não é 1300 não Ele levou no mecânico O mecânico Falou que é 1500 O motor Vamos dar desligado aqui nele Senão fica muito barulho Pra gente conversar Então ficou aí pessoal Forração de porta Máquina nova Do vidro também O trilho aqui também é novo Máquina também é nova Os assoalhos Os bancos Ele vai trocar os bancos de trás também Depois vai fazer um tampão ali ó Tá? Os forros ele vai colocar depois Forro de teto Não dá pra ver muito Mas ele trocou também Tá pessoal? E eu falei Tudo caro Hoje em dia pra gente pagar e fazer Sai tudo caro E nem vocês viram Eu tô reformando o meu É aos poucos Tá? Ele pagou O pessoal fazer Trocou elétrica Tudo Já demorou Imagine eu mesmo fazendo Deixa eu ver se eu abro o capô aqui Mostrar pra vocês o capô Por dentro aqui Que ele trocou elétrica também pessoal Ó Ó lá Reparem a bagunça não Aqui ó Elétrica dele tudo novinho aí ó O pessoal fez a elétrica aí Isso tudo novo Tá? Tem um macaco O step dele Tá? Tá um pouquinho bagunçado aí Mas ele tá arrumando aos pouquinhos Beleza? Esse tanque aqui Ele vai colocar um tanque novo também Ele vai trocar esse tanque Ele vai colocar um tanque novo Mas tá aí ó Trocou o capôzinho Abre e fecha Tá? Farol de boi Que eu queria pôr no meu também Mas Hoje em dia tá difícil demais E as rodas né pessoal Essas rodas aqui pessoal Eu tô louco pra pegar essas rodas com ele Tá? Tô tentando negociar com ele aí Pra me colocar essas rodas No meu fusca Tá? Aí eu vou dar uma diamantada nela Diamantar ela E Deixar essa parte de dentro aqui preta mesmo Mais em volta Deixar novinha aí Diamantada Ele vai colocar outro jogo aqui De roda Que ele comprou Tá? Ele tem dois jogos de roda Se eu não me engano Aí ele vai ver qual que ele vai colocar Mas eu tô Tentando pegar Com ele Essas rodas Beleza? Tá aí ó E aí? Quem é antigo do canal Vai lembrar desse fusca pessoal Os antigos do canal aí Vai lembrar A primeira vez que eu gravei esse fusca Foi exatamente nesse local Só tava um pouquinho mais pra frente Mas foi bem aqui Só olhar o vídeo antigo aí Que vocês vão ver Que eu gravei aqui Esse fusca Beleza? Então deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do fusquinha dele Depois da reforma Beleza? Só deixa nos comentários aí pessoal Mas ficou Muito legal Não parece o azul né pessoal Mas é o azul diamante O azul Original dele Beleza? Então tá aí Fusquinha como é que ficou Depois da reforma Bom pessoal É isso aí É Ficou assim o fusca Azul 1971 Do Antônio Do Antônio No canal Paixão sobre rodas Beleza? Então deixa nos comentários aí pessoal Só quem tá reformando o fusquinha aí Um carro antigo Sabe como é o sofrimento aí De reformar um carro desse Onde tudo que você vai comprar Hoje em dia O pessoal que é caro demais Beleza? Então se inscreva no canal aí Se não for inscrito ainda Dá uma ajudada aí Compartilha o canal Indique pros amigos Se inscreva Deixa o comentário Deixa seu like pessoal Não paga nada pra isso tá? E ajuda muito o canal Crescer cada vez mais hein Ou seja Mesmo divulgando Ajudando a divulgar o canal E ripando o canal aí Beleza? Então esse é o fusquinha azulzinho aí Do Antônio Do canal Paixão sobre rodas tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Beleza? Um abraço a todos hein Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!